e aí galerinha beleza aqui quem tá falando é jander rosa do canal moto filmadora pavão é esse é nós aqui de novo fazendo umas voltas no interior da nossa cidade vila pavão galerinha vou dar uma paradinha por aqui só passar um lugar melhor aqui que vai ter uma visão um pouco melhor opa aqui eu acho que tem uma visão melhor galera olha só galerinha que lugar cara muito bonito claro que num dia de sol agora eu já sei para onde que eu vou olha só bonito né galera lugar top aqui muito bom mas vamos descer em baixo vamos ver onde essa estradinha vai nos levar e aí galerinha me diz aí como que está sendo esses dias para vocês dá uma chuvinha dá uma parada dá um solzinho o que um tempinho igual esse tá muito bom viu galerinha eu vou sair no lugar aqui na frente aqui quero mostrar para vocês claro que eu vou tirar uma hora para fazer isso também mas eu quero mostrar para vocês aqui vocês sabem onde é essa a estradinha ali sai galera aquela estradinha ali sai no sítio cachoeira tá lembrado do vídeo que eu postei do sítio cachoeira a estradinha sai lá então bora para seguir aqui porque pode parar não já estou chegando no ponto aqui galera mostrar para vocês galera é o seguinte a minha esquerda aqui ó vai para o corvo da figueira tá vendo aí e aqui volta para vila pavão figueira vila pavão mas hoje eu vou voltar para vila pavão e sair mais ou menos vocês já se localizaram aonde que eu estou né galera através dos vídeos que está vindo postando aí aqueles que estão me acompanhando todos sabem que qual é a volta que eu dei muito legal né mas bora ler sempre devagarzinho aqui é que barro não é meu forte mas galerinha deixa aí seus comentários deixe seu like e se inscreva no canal ative o sininho da notificação vai lá no instagram e segue lá moto filmadora pavão s e tamo junto galera fora que tem muito lugar ainda que eu não passei é nóis e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí